E aí, Dick. Ei, Dick. Posso perguntar uma coisa? Eu tenho como te impedir, Blair? Tenho? Não. Disseram que rolou uma encrenca entre o esquizo e o Iron Mike. Você sabe o que tá rolando? Quer dizer, eu ouvi histórias de que o esquizo quer tomar o controle do acampamento. Que bizarro! Então, olha, não acredita nessas conversas, ok? Assim você não enlouquece. E aí, Dick. Se cuida, ela mora. Dickon, que bom te ver. E aí, Joe. Dick, até mais. Veio comprar alguma coisa? Bus, como é que tá? Essa é dura. Essa peça é ótima. Precisa de mais alguma coisa? Essa peça é bonita e resistente. É, agora sua moto ficou beleza. Essa é dura. Estou aqui, se precisar. Volte sempre que quiser. Estou vendo, mas eu tô um pouco melhor. Vou precisar da minha moto. O que foi? Vou te ver, Dick. Ricky, tá aí? O que foi? O Buser foi junto, mas não voltou com eles. Caralho. Você tá indo pra lá? Precisa de ajuda? Não, eu acho ele. Booser, tá aí? Boosman. Ah, Dick. Dick. Eu tô aqui. Onde você se enfiou? Tá escurecendo. Onde... Onde... Eu tô na fazenda. Tô na fazenda. Jesus, fica aí. Tô indo te buscar. Só, só, fica aqui. Deixa o problema, deixa o problema. Deixa o problema. Eu tô na... Fazenda. O velho MacDonald tinha uma família. Merda. Tá, a fazenda é essa. Foi aqui que a Ricky disse que a equipe de trabalho tava. Booser! Você tá aí, Boosman! Caralho. Ok, a fazenda é essa. Ei, cadê o Booser? Quem? Não tem ninguém aqui. O grupo de trabalho já foi pra casa hoje. Não, ele ainda tá aqui. Um grandalhão com um braço só. Sim, sim, eu sei quem é. Ele foi pra lá, pros lados daquela fazenda velha. Achei que ele ia pegar uma carona lá. Se você encontrar ele, diz pra ele ficar aqui. Me chama no rádio ou a Ricky. Beleza, cara, tudo bem. Booser! Você tá aí? Boosman! O Esquizo disse que ele tava com uma garrafa de uísque. Aonde ele iria pra beber uma garrafa de uísque? Uma dessas fazendas. Tem que ser... Booser! Você tá aí? Não. Não tá. Essas... Essas são as pegadas da bota dele. Tem que ser. Tchau. Obrigado. Obrigado. Mas que merda. Jesus, Busman. Parece que é um livro muito bom. Garrafa de uísque. Vazia. Espera aí. Caixa de cerveja. É isso. 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 Mais recompensas. Ok. É isso. 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 Muito longe. Vou precisar da minha moto. É isso. É isso. É isso. É isso. Você disse que estava na fazenda. Acabei de sair de lá. E você não está na fazenda, Busher. Ahn... Qual... A... A outra fazenda. Dizem que eu... Eu... Fui para a outra fazenda. Saca? Saca? Eu... Achei meia dúzia de cinco anos. Aí eu resolvi dar uma volta. Saca? Só... Uma voltinha ao Porto Sol. Então... Eu... Eu... Eu fui andando até... A outra fazenda. Saca? O velho McDonnell tinha uma fazenda. E aí... Ahn... Merda! Jesus, Busher. O que está fazendo? Pra qual lado? Mais garrafas de cerveja. Vazias. Mais rastros. Ok. Então você não está no Kual. Na casa. É. Parece um Kual. Só que não. Ok. Vamos dar uma olhada pra aí. Busher! Você está aí? Busman! Andar de cima. Ok. Ahn... Outro quarto. O que temos aqui? Mais uma garrafa de cerveja. A cama está molhada. Eu não vou perguntar. Busher! Cadê você? Busher! Dick! Eu achei que você estava vindo tomar uma cerveja comigo e dar um rolê. Busher, onde você está? Dá uma olhada em volta. Me diz o que está vendo. O que tem por perto. Me dá uma referência. Qualquer coisa. Ah... Eu já te disse. Ah... Olha só isso. Olhar o quê, Busher? O que está vendo? A estrada. A estrada está... Desapareceu. Tipo... Alguém veio... Sei lá... E... Levou ela embora. A estrada... Já era? Pois é. Como... Se alguém veio... E... Só... Levou tudo embora. Sumiu. Eu estou andando... E... Andando... E... Agora a estrada sumiu. Aonde... Aonde você está indo, Busher? Para casa. É para lá que eu estou indo. Para casa. Fica aí. Fica onde você está. Se abaixa. Se esconde. Tente escutar minha moto. Eu estou indo. Eu não vou me esconder. Porra nenhuma. Eu estou indo para casa. Jake. Para casa. Que isso. Mais coisa de fecha. É isso. Meu caminho é certo de novo. Tem que sair ali. Olha você aí. Pegadas. Bingo. Dá para usar isso. Não posso dar uma carona para ele sem a moto. Vou precisar da minha moto. Busher, está aí? Eu estou chegando. Segui os teus astros. Do jeito que você me ensinou. Busher, qual é, cara? Fica parado, por favor. Ele está ali. Meio tarde para passear. Hehehe, Jake. Como é que você está, velho? Busher, aonde está aí? Para casa? É para lá que eu vou. Claro. Podemos voltar para a montanha O'Leary. Não, eu não vou para a merda da montanha O'Leary. Eu vou para Faruel. Merda. Não, não, você não quer fazer isso. Quer me bater? Manda ver. Entra na fila atrás deles. Pode vir. Ok. Então é isso. É assim que eu vou partir. Não, não. Acho melhor não. Hã? Busher? Hã? Irmão? Busher? Na noite que a tua patroa foi morta. O que que eu te disse? O que que eu te falei, hã? Eu te achei depois de meia caixa de uísque. Você ia beber até morrer. O que que eu te disse? Você pegou uma garrafa e matou inteira. Foi muito uísque. E você disse que se eu bebesse até morrer, você ia junto comigo. Irmão, servem para isso. Como eu disse, Busher. É isso? É assim que a gente vai partir? Tá, vamos sair fora daqui. Vai, vai, vai! Corrido! Bom, acelera então. Ônibus escolar! Ônibus escolar! Ônibus escolar! Tô vendo! Sabe, eu andava num ônibus desses. Ah, que da hora, pô! Pegou mesmo! Frenéticos! Ah, eu tô vendo, Busher! Ah! Esse foi o último. Ah, vamos ficar bem. É, eu sei. Eu sempre sou. Ae, Jig! Busher, escuta! Não, eu só... Eu só quero dizer. Valeu. Mesmo. Busher! Não, não. Só me escuta, caralho. Você veio até aqui e salvou meu rabo. De novo. Tô te devendo. Te devo uma. Não, não, Busher. Eu... Eu que devo. Beleza? Olha só, se não fosse por você... Você vai ficar bem? Ah, pode crer. Tem uma cama me chamando. Ah... Ah... Dick, você achou ele? Sim, Rick. Eu achei ele. Como ele tá? Bom, digamos que amanhã ele vai ter uma puta ressaca. Uma ressaca. Beleza, eu vou lembrar disso quando eu passar lá pra falar com ele às seis da manhã. Sim, sim, graças a Deus. Ele merece. Dick, que bom que ele tá bem. E aí, Ricky. Eu, é... Queria te pedir um favor. Ah, e aí, Dick? Ah... É sobre o braço do Busher. Eu vi o gancho que você fez pra ele e... Ficou ótimo. Mas, ah... Você não acha que seria legal se... Em vez do gancho... Sei lá, fosse uma faca ou uma espada ou uma coisa parecida, se for? Ah, espera aí. Dá uma ajuda. Valeu. Então se... Desculpa por isso. Então... Você quer que... Eu construa uma prótese com espada pro Busher? Ah, é. Eu achei que ele iria curtir, fazer ele se sentir mais... Quer que o Busher vire uma arma? Eu não usaria essas palavras. Eu tô te zoando, Dick. Eu achei uma ótima ideia. Eu vou dar uma olhada e te digo pelo rádio o que eu preciso. Beleza? Ok. Ok. Veio comprar alguma coisa? E aí, Bus? Ah, volta outra hora então. A gente se vê, Dick. Acampamento do Lago Lost responde. Deacon St. John chamando Iron Mike. Dick, você e o Esquizo acharam os explosivos? Sim, Mike... Achamos. O Esquizo tá voltando com tudo que a gente achou. Olha, Mike... Eu preciso te dizer. Que ótimo. Não temos como usar até acharmos deton... Dick. Eu tô preocupada. Ricky, o que foi? As gêmeas Butler, Abigail e Gabi. Você conhece? Não, mas já vi as duas por aí. O que... O que aconteceu? Elas saíram pra pescar ontem e... Não voltaram. A margem do lago é bem segura, desde que elas fiquem longe do pântano. Essa é a questão. Elas não estavam no Lago Lost. Foram pro leste. Até o rio Metólios. O que deu na cabeça deles? Beleza. Eu vou ver se eu acho elas. Deacon, muito obrigada mesmo. Deacon St. John, como é que você tá? Como é que tá, Vance? Acampamento do Lago Lost, responda. Deacon St. John chamando Iron Mike. Dick. Você e o Esquizo acharam? Os explosivos? Sim, Mike. É... Achamos. O Esquizo tá voltando com tudo que a gente achou. Olha, Mike. Eu preciso te dizer. Que ótimo. Não temos como usar até acharmos detonadores. Cê sabe disso, né? Deixa eu dar uma olhada nos arquivos que a gente... Mike, me escuta. O Esquizo, ele... Meu Deus, o que foi? Já estão querendo se matar de novo? Não, Mike. Mas ele... Ele quer mandar no acampamento. Mike, ele me disse que... Que inferno. Eu sei disso. Lembra? Eu já te disse. O Esquizo acha que eu sou um pacifista e vou causar a morte de todo mundo. Eu sei o que ele tá falando. Mike. Dick. Como eu te disse, o Esquizo tem os problemas dele, mas... Não é como se a gente não tivesse, né? Obrigado pela preocupação. Mas não sei... Desligo. Ah... Jesus... Beleza. Faz o que você quiser. E aí, Ricky? O que mais você sabe? Antes de tudo virar merda, a família das meninas tinha um lugar de pesca onde recebe... Ok. Vou começar por lá. Desligo. Desligo. As meninas estavam pescando. Merda, sacadores. Jesus. Desligo. Montero! Mota eles, caralho! Em que enfim... Até que enfim... Ok, cadê a Riki? Pois é, Maggie, como você disse, eu não faço perco- Putas, desligo Ok, do que eu preciso? Lâmina ou o tubo de metal? Sucata Ah, Jesus, Riki, tubo de metal, tubo de metal, não pode ser qualquer um, né? Tenho que achar um numa construção Espera, espera, espera um pouco, eu tinha uma casa em construção em Marion Forks, aposto que consigo alguma coisa lá Ah! 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 . . . . . . . . . Eu vou fazer alguma coisa com isso. Pode deitar. Luta! Luta, 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 Luta. Não, 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 não. Pronto. Aqui dentro. Pode correr à vontade. Nem foi difícil. E aí, eu não vou te machucar. A Rikki me mandou. Eles mataram a minha irmã. Eles mataram a amiga E eu. Não, eu sei, eu sei, eu sinto muito. Precisamos te levar de volta para o acampamento. Vamos, vem comigo. Não, não. Eu consigo voltar sozinha. Eu consigo. Ok, vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau. Ok, vou voltar e falar com a Rick, atualizar meus créditos. Isso, nada a mal. Entra logo. É, vale uns créditos. É, vale uns créditos. É, vale uns créditos. Não vai precisar disso. Vamos ver o que dá pra fazer. É, vale uns créditos. 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 E aí, irmão, olha só o que a Rikki fez. Um brinquedo novo. Foi tudo graças ao Dippon, Rikki. Na real, ficou da hora, Buzzer. Ei, eu podia ser um daqueles... daqueles três mosqueteiros. Opa! Ok. Ei, Jesus! Ei, talvez não tenha sido uma ideia boa. Caralho. Ok. E aí, Rikki. Tá aqui a bandana do Harp. Que sujeira. É? Foi o que eu disse? Valeu, Dick. Vou avisar os amigos do Dan. Tenta transformar a eternidade em um... 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 Tchau. Tchau.